Aconteceu na tarde desta quarta-feira em Capitão Leandro das Marques, na Secretaria de Assistência Social, Cultura e Cidadania do nosso município, uma reunião, um encontro, onde aconteceu a lacração das urnas que servirão aí para os votos da eleição do Conselho Tutelar que acontece no próximo dia 1º de outubro aqui em Capitão Leandro das Marques. Para falar sobre este assunto, nós conversamos com o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o pastor Harley Pereira, que está à frente também dessa eleição como conselho, né, pastor? À frente dessa eleição, como que aconteceu essa lacração? Que processo que é esse? O que os candidatos também que estiveram aqui puderam observar nesta tarde? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, aí, ouvintes. Hoje à tarde, como já foi mencionado, nós convidamos aqui na Secretaria de Assistência os candidatos que pudessem estar aqui, né, não era obrigatório, mas tivemos uma boa representatividade deles aqui justamente para procedermos à lacração das urnas, né, para que as urnas estivessem sendo verificadas por eles, né, todos eles puderam observar a integridade das urnas, se havia alguma coisa dentro ou não e depois de tudo conferido, nós lacramos as urnas, eles assinaram, né, esses lacres para que a urna se torne, então, inviolável até no domingo, pela manhã, onde daremos início à votação aí para conselheiro tutelar. E aproveitando aqui o ensejo já, mais uma vez, né, convocar aí toda a comunidade, você cidadão, você que é eleitor aqui na nossa cidade de capitão, exerça o seu direito, exerça o seu direito de escolha, de poder ir até as urnas e poder fazer ali o seu voto no seu candidato de preferência, né, e para que a gente possa, então, por mais quatro anos, termos aí um conselho tutelar eleito pelo voto popular, né, onde cinco serão os titulares, os cinco mais votados e cinco serão suplentes. Então, teremos dez candidatos eleitos aí nessa eleição. Os locais de votação são a Casa da Cultura, aqui na cidade, e também o Colégio Municipal, no Alto Alegre, onde os eleitores daquela região, daquela localidade, vão poder se dirigir ali para fazer ali o seu voto. Domingo, durante todo o dia, então, vai estar acontecendo essa eleição. Os próprios candidatos vão ter seus fiscais também para acompanhar e é importante que o eleitor também compareça às urnas, pastor, para que isso aí seja validado e que seja da melhor forma possível também essa eleição dos conselheiros, né? Exatamente, né, por isso que a gente faz questão aí da participação em massa aí da nossa comunidade, né, essa representatividade é importante, até porque é um órgão que funciona em prol das nossas crianças e adolescentes, a gente sabe muito bem disso, muitas vezes, muita gente se levanta para criticar, mas na hora de escolher, as pessoas não se levantam para fazer a sua escolha, né? Então, agora é a hora de você manifestar o seu voto, os candidatos estarão, durante todo o dia também, acompanhando, né, através de fiscais e eles mesmos ali, durante todo o processo de eleição. E a eleição é muito simples, né? Uma cédula com o nome de todos os candidatos, um local para você marcar um X, você pode marcar apenas um nome, né? Então, você escolheu o seu candidato, marque ali, coloque na urna e vá para casa, curtir o seu domingo. Muito bem, obrigado ao pastor Harald Pereira, falando a respeito dessa eleição, deste fato que aconteceu na tarde desta quarta-feira, aqui na Secretaria de Assistência Social, Cultura e Cidadania, a lacração, a averiguação das urnas que estão disponíveis, que estarão disponíveis aí, então, no próximo domingo, para a eleição dos conselheiros tutelares em Capitão Lânia das Margas. Com informações, Roberto Pereira. Obrigado. 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 Obrigado.